17 bilhões de reais em investimentos, esse é o valor total arrecadado com as concessões de 29 usinas hidrelétricas no país. Veja também que as forças armadas podem ser uma boa opção para os jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho. E mais, produção de petróleo no mês de novembro ultrapassa 2 milhões de barris por dia e supera a marca de 2014. E ainda nesta edição. Plano Olímpico de Mobilidade vai facilitar os deslocamentos durante os Jogos Rio 2016. O mesmo cartão vai poder ser usado em diferentes meios de transporte na capital fluminense. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram assinados os contratos de concessão das 29 usinas hidrelétricas leiloadas em novembro do ano passado. No leilão, o governo conseguiu arrecadar 17 bilhões de reais em outorga, que é o valor pago pelas empresas para operar as usinas por 30 anos. As 29 usinas hidrelétricas leiloadas no fim do ano passado já estavam prontas e em operação. Algumas com contratos vencidos e outras com contratos a vencer. Elas ficam nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Entre elas estão as hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, as maiores, e a de Mourão e Salto Grande. Juntas, as 29 usinas têm capacidade total de geração de 6 mil megawatts de energia, o suficiente para abastecer 35 milhões de residências. Os contratos para operar essas hidrelétricas foram assinados nesta terça-feira pelas empresas vencedoras do leilão. O resultado do leilão permitiu fortalecer o atendimento da demanda do mercado, garantindo a operação dessas unidades geradoras por mais 30 anos e garantindo a segurança energética. Com o leilão ocorrido em novembro, o governo garantiu uma arrecadação de 17 bilhões de reais em outorga, que é o valor pago pelas empresas para que elas tenham o direito de operar as usinas. 65% desse valor, ou seja, 11 bilhões de reais, foram pagos nesta terça-feira na assinatura dos contratos. Os outros 6 bilhões de reais deverão ser pagos em até 180 dias. Em troca do pagamento da outorga, as empresas poderão vender livremente, a partir de 2017, 30% da energia produzida. Os outros 70% deverão ser destinados a preços mais baixos aos distribuidores, que atendem o consumidor final. Temos metas urgentes a alcançar. Todos esses investimentos que têm sido realizados, todas as ações de reorganização e estabilização do setor, têm que resultar em um cenário que se tornou o nosso mantra no Ministério de Minas e Energia. Um sistema elétrico cada vez mais robusto, com custos declinantes e competitivos internacionalmente. É este o troféu que precisamos conquistar para entregar aos brasileiros. A produção de petróleo no mês de novembro foi de quase 2,4 milhões de barris por dia, 0,9% a mais em relação a novembro de 2014. A produção de gás natural chegou a 94,2 milhões de metros cúbicos por dia, aumento de 2,7% também na comparação com novembro de 2014. E a produção do pré-sal de 53 poços foi de cerca de 820 mil barris de petróleo e 32 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, um total de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia. Todas as informações estão no boletim da produção, divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Para saber mais, acesse www.anp.gov.br. As Forças Armadas podem ser uma boa opção para os jovens do sexo masculino interessados em ingressar no mercado de trabalho. Aqueles que completam 18 anos em 2016 já podem fazer o alistamento militar. O estudante Lucas Lima Machado, de 18 anos, fez o alistamento militar no ano passado e hoje foi até uma junta militar de Brasília para pegar o certificado de reservista. Dispensado por excesso de contingente, Lucas não desistiu da carreira militar. Ele foi aprovado em dois concursos, um na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e outro na Escola de Especialista da Aeronáutica. O estudante vê nas Forças Armadas uma oportunidade para o futuro. Meu pai é militar, meu tio também, e eu acho que é uma posição que tem muitos privilégios, além de ser alguma coisa que eu gosto, porque eu estudei dois anos no Colégio Militar de Brasília. E tem privilégios porque eu tenho auxílio à saúde, à moradia, e é uma posição estável, então é algo que é muito bom. Marinha Aeronáutica e Exército oferecem oportunidades em diversas áreas. O ingresso é através do alistamento militar e de concurso público. O Tenente-Coronel Rogério Altarúgio, chefe de uma Delegacia Especial de Serviço Militar, destaca as vantagens da carreira. O serviço militar, ele proporciona ao cidadão participar de um exercício, grande exercício de cidadania. Dentro das Forças Armadas, ele vai ter oportunidade de fazer outros cursos e conhecer melhor a carreira. E, por consequência, ele vai poder ingressar como militar de carreira das Forças Armadas, ou mesmo temporário, que é um serviço que dura em torno de oito anos. O alistamento no serviço militar é obrigatório para homens. Para os jovens que completam 18 anos em 2016, o alistamento já começou desde o dia 1º de janeiro. Eles devem se apresentar à junta do serviço militar mais próxima de sua casa, levando certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. O estudante Leonardo Pinheiro pretende seguir carreira na aeronáutica e aproveitou o primeiro dia de inscrição para fazer o alistamento. O ITA é um centro de excelência, é para lá que eu quero ir, é a melhor faculdade do país em quase todos os critérios. Tenho militar na família, o que influencia bastante. E, principalmente, eu quero servir o meu país. Quero servir ao Brasil e ajudar as Forças Armadas. Neste ano, moradores dos estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Santa Catarina e Sergipe podem fazer o alistamento militar também pela internet. O serviço está disponível no site que aparece na tela. O alistamento presencial é feito nas juntas de serviço militar. E, atenção, a data limite este ano é 30 de junho. O Ministério das Relações Exteriores divulgou hoje nota oficial sobre a posse da nova Assembleia Nacional na Venezuela. O órgão destacou que o governo brasileiro acompanha com atenção e interesse os desdobramentos das eleições legislativas no país vizinho e defende que se mantenha e se aprimore o diálogo entre os atores políticos na Venezuela. No dia 6 de dezembro, foram realizadas as eleições para o Legislativo e a oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro teve maioria dos votos. A expressão auto de resistência não vai mais ser usada em boletinhos de ocorrência e inquéritos policiais para justificar mortes violentas causadas por agentes de Estado. A medida vale para todo o território brasileiro. O assunto foi tratado hoje pela presidenta Dilma Rousseff em conta no Facebook. A presidenta lembrou que a medida atende a uma reivindicação antiga das organizações de direitos humanos que recomendavam o fim de uso de termos genéricos para camuflar mortes causadas por policiais. O Plano Olímpico de Mobilidade, desenvolvido para orientar e facilitar os deslocamentos durante os Jogos Rio 2016, foi divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Para acessar o transporte público, turistas e moradores podem adquirir o cartão de transporte olímpico que será aceito em ônibus municipais, metrô, vans credenciadas, trens, VLT e barcas além dos teleféricos do Alemão e da Providência. O cartão comercializado para o espectador olímpico vai dar direito a viagens ilimitadas em todas as rotas municipais ou estaduais. A compra poderá ser feita pela internet e entregue em qualquer lugar do país. O cartão terá três valores de recarga. R$ 25,00 por dia, R$ 70,00 por três dias ou R$ 160,00 por sete dias. O plano de políticas públicas vai ficar como legado para a cidade do Rio de Janeiro e conta com investimentos do governo federal. Para o veículo leve sobre trilhos, por exemplo, os recursos passam dos R$ 530,00 milhões. Os portos brasileiros vão receber investimentos de mais de R$ 50 bilhões nos próximos anos. Os recursos vão ser investidos em obras de dragagem, autorização para a construção de terminais de uso privado, licitação de áreas para arrendamento e prorrogação de contratos de arrendamento. Foi com essa batida que começou um novo capítulo na história dos portos no Brasil. O som anunciou os vencedores do leilão que arrendou três áreas públicas do Porto de Santos para a iniciativa privada. Os contratos de arrendamento têm prazo de 25 anos e podem ser renovados pelo mesmo período. As áreas devem receber investimentos de R$ 608 milhões. Além disso, os vencedores tiveram de desembolsar R$ 430 milhões de outorga, uma espécie de bônus pago ao Tesouro Nacional para ter direito de explorar as áreas licitadas. E a companhia DOCAS do estado de São Paulo, o CODESP, que administra o Porto de Santos, ainda vai receber mais de R$ 1 bilhão de taxas das empresas pelo período do contrato. No total, os recursos somam R$ 2 bilhões e R$ 66 milhões. Santos é um porto privilegiado, nós temos que agradecer. Santos sempre teve investimento, agora o volume de investimento que está vindo agora é expressivo. Então nós temos que aproveitar, agarrar essa chance e fazer com que esse investimento gere novos empregos, cadeia produtiva, melhor balança comercial. O Brasil possa aproveitar esses investimentos para melhorar a produtividade e a qualidade do cidadão brasileiro. Esse navio está atracando para ser carregado com papel e celulose. Essa é uma das áreas arrendadas conhecida como Macuco. Com 33 mil metros quadrados, vai receber investimentos de R$ 155 milhões. Já essa outra área, Paquetá, vai ganhar cara nova. O brejo vai sair de cena. E os 22 mil metros quadrados, hoje inutilizados, vão movimentar papel e celulose. Investimentos de R$ 247 milhões. Na ponta da praia, a carga transportada são granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, que representam quase 25% da movimentação de Santos. Os 47 mil metros quadrados vão receber investimentos de R$ 206 milhões, com melhorias que garantam boas práticas ambientais. Uma das novidades com o arrendamento é a substituição do atual modelo de embarque de grãos nos navios. Esses carregadores, sobre trilhos e esteiras utilizados há décadas, vão ser substituídos por um sistema novo. que promete acabar com o problema antigo da sujeira e do pó de grãos aqui na região. A ponta da praia é, vamos dizer assim, o que nós mais temos atenção, não que seja diferente dos outros, mas é onde tem uma maior movimentação. Nós temos a preocupação com a sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, menos poluição. E para isso, tem uma tecnologia nova, onde nós vamos estar atentos para reduzir poeira, sujeira, uma série de ações que estão sendo implementadas, e que a população vai poder observar de perto uma grande melhoria para a sustentabilidade, maior eficiência no transporte. E isso vem com esses novos investimentos. A movimentação no cais da cidade do litoral paulista representa mais de 27% do comércio exterior brasileiro. E a previsão é que até o final do ano, passem por ali mais de 119 milhões de toneladas de cargas. Destaques para soja, milho e açúcar. E o Porto trabalha com a previsão de dobrar a movimentação nos próximos 10 anos, chegando a 230 milhões de toneladas. Dados da Secretaria de Portos mostram que, desde 2003, o volume de movimentações nos portos do país cresceu 70%. E, comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Isso vai exigir investimentos públicos e privados da ordem de 51 bilhões de reais. Quase 4 bilhões do governo e entre 47 e 48 bilhões da iniciativa privada. A nossa expectativa é de que haja o fortalecimento através da modernização portuária, através de investimentos para que haja a garantia da competitividade dos portos do nosso país. Ao todo, existem 93 áreas potenciais para arrendamento em nove estados do país. Foram divididas em blocos. A previsão é que o primeiro bloco seja todo licitado até o fim de 2016. No total, são 29 áreas. 20 no Pará e 9 em Santos. A expectativa é que essas áreas demandem investimentos de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Outra frente de trabalho é com os portos do chamado Arco Norte. Terminais em Miritituba, Vila do Conde e Santarém, todos no Pará. Áreas que até então não tinham perspectiva e não estavam em operação, a partir de agora, a partir destes leilões, nós estamos ampliando a oferta de operação, tanto em soja, grãos, quanto em celulose em Santos. O empregador doméstico tem até a próxima quinta-feira, dia 7, para pagar as guias do simples doméstico relativas ao 13º salário e a folha de pagamento de dezembro de 2015. As duas guias devem ser impressas no portal do E-Social. O Ministério da Saúde divulgou hoje o primeiro boletim de 2016 sobre os casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika. Até o dia 2 de janeiro, foram 3.174 casos suspeitos da doença em recém-nascidos de 684 municípios em 21 estados. Pela primeira vez está sendo investigado um caso no estado do Amazonas. Também estão em investigação 38 mortes de bebês com microcefalia. E o combate ao Aedes aegypti ainda é a maneira mais eficaz de prevenir o Zika vírus e também a dengue e a febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito. Em Brasília, o síndico de um prédio dá o exemplo e mostra que com medidas simples é possível se proteger. Há três anos, Paulo é síndico em um prédio que fica na Asa Sul, em Brasília. Além das várias ações que fez no edifício, uma vai ficar na memória e na saúde dos condôminos. A batalha contra o mosquito Aedes aegypti. No ano passado, Paulo aderiu ao programa de monitoramento e combate à dengue em condomínios da Associação de Síndicos e Subsíndicos do Distrito Federal e Região Metropolitana. E começou uma campanha entre os moradores. Foram três casos de dengue aqui no condomínio antes do Paulo virar o responsável por combater o Aedes aegypti. Desde então, ele e os moradores se uniram nessa tarefa. Com o trabalho coletivo, foi possível eliminar os focos do mosquito. A primeira decisão foi fazer algumas mudanças no prédio, começando pela entrada. Nós trocamos alguns vasos do condomínio, que eram aqueles vasos que tinham aquele pires embaixo que acumulava água. Hoje, esse vaso de planta aqui, ele não traz mais o perigo da dengue para o nosso condomínio. As tampas das caixas d'água foram trocadas. As marquises do prédio também foram reformadas para garantir que o mosquito ficasse longe. Na laje, foram feitos vários pontos de escoamento para a água não ficar parada. Veio aqui um rapaz com a máquina, desentupiu isso daqui e outras tubulações também, que a água não estava indo para a regra de águas fluviais. O empenho do Paulo não é à toa. O Aedes aegypti transmite a dengue, a chikungunya e o vírus zika, que foi apontado como responsável pelo aumento no número de casos de microcefalia em todo o Brasil. Pessoas como o Paulo são exemplo do trabalho que pode ser feito nas comunidades para evitar a proliferação do mosquito. É muito importante que todos os síndicos, moradores de condomínios, donos de prédios, cuidem dos seus imóveis. Não deixem acontecer isso, não deixem a água ficar parada. Por quê? O mosquito Aedes vem e o mosquito Aedes é pequenininho, mas ele derruba muita gente. Até 2017, 24 milhões de reais vão ser investidos em defesa agropecuária em 15 estados. Os recursos vão fortalecer serviços e programas voltados, por exemplo, à erradicação da febre aftosa e à intensificação do combate às moscas das frutas. Os estados beneficiados são Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Roraima e Tocantins. Mais apoio ao cinema brasileiro. A Agência Nacional do Cinema, a Ancine, anunciou a liberação de R$ 1,1 milhão para incentivar a participação de filmes e projetos audiovisuais em festivais, laboratórios e workshops internacionais em 2016. A verba vai ser oferecida aos cineastas por meio de um programa coordenado pelo Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura. Mais informações no site da Ancine. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto